Procura-se homem, vivo ou morto, de preferência vivo, não tem, os homens de hoje, você bate o pé, eles choram, pastor falou alto comigo, mãe, os homens são tão delicados, medrosos, efeminados, bobocões, como é que um cara desse vai assumir uma mulher, como, me explica, um filho, um lar, como é que ele vai ser o regente de uma instituição tão delicada que é a família.